Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese. Hoje eu estou aqui para propor uma sequência de treino para vocês, uma pegada diferente. Eu vou fazer uma versão completa e uma versão adaptada do mesmo treino, para todo mundo conseguir fazer. Então vamos fazer essa versão completa e depois a versão adaptada. Vou mostrar para vocês como é que seriam os exercícios, mas vou passar o treino como seria para vocês. Primeira sequência vai ser a seguinte, a gente vai espontar o relógio, os dois vão ser iguais. Por 9 minutos, só que na versão completa a gente vai fazer dentro desses 9 minutos, 9 burpees, 12 jumping lunges, 15 abdômenes canivete e 30 polichinelos. Na versão adaptada a gente vai também soltar o relógio por 9 minutos, recomendo você colocar uma contagem regressiva. Só que a gente vai fazer 9 spralls, 12 avanços alternados, 15 abdômenes remador e 30, que seria um trote no lugar. É uma versão um pouco menos intensa, mas também possível de ser feita, intensa também, bacana, todo mundo vai conseguir fazer. Então na versão completa a gente vai começar pelo burpee. Vamos fazer os 9 burpees. Então, fez os 9 burpees, já faz a troca, se possível sem intervalo e já entra no jumping lunges. Fez 12 jumping lunges, cada um movimento conta uma repetição. Então, 4, 5 e por aí vai. Terminou o jump lunges, a gente vai para o canivete. Deitou no solo, joelhos estendidos, tenta fazer o encontro da mão lá na pontinha do pé. 15 vezes. E terminou, vem e aí manda o polichinelos, 30 repetições. Quando terminou, já entra no burpee direto e fica ligado quantas séries você vai conseguir fazer. Anota isso para quando você for fazer o treino novamente, você saber, comparar, ver se você melhorou. Isso é bacana. O segundo, o adaptado, ele vai ser da seguinte forma. A gente vai começar pelo sproll. Então, ó, fez o sproll e voltou. O sproll, ele é um primo do burpee, sem o movimento da flexão de braço, sem o contato do peito no chão. Se ainda está difícil para você fazer o sproll jogando a perna, põe uma perna de cada vez e retorna. Que ele fica um pouco menos intenso, mas também fica legal. Terminou o sproll, entra no avanço alternado. Duas, três, vai contando as repetições e sempre toma cuidado para o joelho não passar muito a pontinha do pé, ó. Sempre no meio do tornozelo vai ficar um ponto legal. Vem para o solo e a gente faz 15 abdominais remador. E aí terminou o abdômen remador, a gente vai fazer o trote no lugar. E a gente vai contar, cada dois movimentos de perna a gente conta uma repetição. Então, um, dois, três, quatro, cinco, até trinta. Essa é uma proposta de treino legal para vocês resolverem rapidamente, nove minutos, com intensidade. O meu programa, ele também tem sempre essa opção adaptada. Então, fica ligado, o Total Hit tem essa opção, é bem bacana. Espero que vocês tenham gostado desse estímulo, desse treino. Fica conectado nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Tem muita novidade vindo por aí. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto